Música Amanheceu pesca e viola Pegamos as traias e vamos pescar Música Fala pescadores e pescadoras do Pesca e Viola Estamos chegando aqui no pesqueiro Ichiban de Santo Isabel A gente vai conhecer o pesqueiro hoje A gente já sabe que vamos encontrar o Marcão Nosso parceiro do Fisgada Certa Já está lá no pesqueiro A gente está a 47 quilômetros de São José dos Campos Pertinho daqui da onde a gente mora A gente veio pela rodovia Presidente Dutra Já estamos chegando aqui no Ichiban de Santo Isabel Tem bastante pesqueiro aqui nessa estradinha aqui Você que está aí assistindo o nosso vídeo Clica aí, cura, compartilha Deixa seu like Deixa seu like e se inscreve no canal Que coisa de pescaria hein Tamo junto Música Chegamos galera Vamos embora para ver o que vai dar hoje Fala aí cabecinha Chegamos, o pesqueiro não está cheio Graças a Deus Lá com três Vamos embora né Sim, vamos tentar ver se nós tiramos umas carpas cabeçudas hoje Cheirinho de peixe Dama Quem sabe hoje não tiram a tal da pirarara hein Vamos tentar Se Deus quiser vai dar certo Estamos aqui no pesqueiro Ichiban Vamos começar aqui hoje a parte da manhã com a pesca de carpa Certo Já arremessei lá Já arrumamos a primeira vara Já está na água E a gente está ó E ó Pastilha da Power Fizz E vamos que vamos Bora Vamos aguardar Menos de dez minutos na água E a dona Amanda já pegou Acreditamos ser uma carpa É, essa era a ideia né É Estamos utilizando Pastilha da Power Fizz A minha deu uma puxada Mas acabou escapando Ela já enjoada Ela já falou que é pequenininha Aí Pegou Aí Uma carpa cabeçuda Show de bola E aí Fala aí É isso aí Buitona Vamos Vamos soltar Vou pegar uma maiorzinha Para tirar foto Vai para a vida Que nós não frouxa Mais uma carpa Aqui no Ó Que briga hein Alguém está passando Passar gato Nossa É aqui É aqui É aqui E olha ele, acabou de chegar aí. Alanzinho, trouxemos mais um pra pesca esportiva, tá vendo? Power fish. Depois ele vai dar... Aí é o seguinte, olha. O cara acabou de chegar e falar para você, tá melhor que o Wagner. Isso que é pior. Rapaz, é grandinha, hein? Só que as bichas daqui são espertas. Errou! É a cabeçuda. Vamos passar de lá. Vamos indo para trás não, deixa eu ver. Não dá ponta da barba não. Não tem que ser para cima. Ae, finalmente, cinco minutos depois. Será que o Alan vai ser batizado? Vai dar uma pegadinha na... É. Ju, você tem sabão em pó bom na sua casa? Agora que está só filmando. Power fish, rapaz. Power fish nelas, né? Acabou de chegar. Valeu, Alan! Tchau! 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 Istinho! Pік! Tchau! E viola, pegamos as traias e vamos pescar